Quer aprender a fazer quilting com régua super fácil e super lindo? Esse é o quilting pra você! Oi, quilting! Bem-vindo, eu sou a Lini Bugarin. Natasha Bugarin. E você já pode curtir, compartilhar e se inscrever aqui nesse canal de quilting, costura e artesanato que é o Orbit da Quilting Studio. Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta muito desejada e muito legal até pra iniciantes, que é a régua de quilting. Então a gente vai mostrar na máquina também como fazer na prática, né? E agora a gente vai mostrar pra você como é que o desenho que a gente vai construir com a régua vai ficar. Então a gente vai, né, pra poder fazer o projeto, tem que usar o espaçador de projeto pra conseguir... fazer isso aqui funcionar bem certinho. E aí a gente vai estar num canto aqui do triângulo e vai vir pro meio dele. É um triângulo com a ponta comida, mas serve pra gente fazer aqui esse momento, né? Esse design. E aí a gente vai girar a régua na marcação própria da régua que você vai ver depois. Na hora da máquina, você vai conseguir ver com mais clareza, né? Vai estar mais próximo aí pra você poder enxergar essa marcação. Essa marcação é o que faz ser possível fazer um design bem bonito como esse, que você vai ver daqui a pouco, né? Tá se formando. E sem a gente precisar marcar nada, nem sofrer, nem chorar, nem ser difícil. Nem ficar pensando. A gente tá só seguindo as marcações da régua. E pronto. Já tô aqui no canto pra começar o quilting desse triângulo. E vou colocar a régua aqui, ó, pra chegar exatamente nesse ponto, usando a mira. Então, não tem que me preocupar. A mira já vai me dizer onde eu tenho que posicionar a régua pra começar a fazer esse quilting. E aí, eu vou até chegar aqui exatamente no centro, tá vendo? Agora, eu vou posicionar a régua novamente e vou novamente usar a mira pra chegar na outra marcação. Olha só, não precisa nem ficar girando o trabalho. Que maravilha, né? Aqui, olha, agora eu tô no canto e vou utilizar as marcações da régua. Então, com a régua encaixada aqui, eu vou girar até a marcação que eu tenho na régua, que é essa marcação aqui, ó, estar sobreposta à costura que eu acabei de fazer. Simples assim, encaixa, alinha e volta. Agora, eu vou andar um pouquinho aqui nessa costura que eu já fiz anteriormente e vou alinhar novamente a minha régua com a costura que eu acabei de fazer pra eu voltar pra cá. Essa é uma maneira de trabalhar com essa régua aqui. A outra, você vai alinhar também, olha, então encosta e alinha com o seu quilting anterior. Mas, ao invés de fazer a sobreposição aqui, eu vou fazer na régua mesmo. Então, eu vou simplesmente voltar. Olha que fácil. Quando chegar no meio, aí eu já posso fazer do outro lado. De novo, eu não tenho que me preocupar com nenhum tipo de localização, porque a própria mira já tá me mostrando qual tem que ser esse ângulo, tá? Então, eu vou lá pra cima, volto com a sobreposição e volto aqui embaixo. Agora, eu vou refazer esses dois aqui pra cima, utilizando o alinhamento da marcação principal. Pra cá, desço com a sobreposição e volto. Olha só que lindo que fica e que facilidade que é.